Sob meu controle! Obrigado pela sua doação! Sem chance! O poder e a fama são todos meus! Todo mundo precisa pagar suas dívidas! O poder me tenta demais! Sem chance! Hahahaha! Droga! Meu ouro guardado! Welbangoryamban! Pobreza! É a pior tragédia que pode acontecer com alguém! Uau! Que baita tesouro! Ser rico é meu estado de espírito! Ha! Irko Chonsun Min! Pronto pra partir! Hahahaha! Interessante! Bom, o que você esperava? Ah! 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 Você não merece ser meu oponente! esse dia se faz Rede é rosto! Então, secionou! Adiós!